Eu quero que vocês reparem bem nessa 12 aqui, ela é ação H4 mais 1, tem um sistema inteligente para não ocorrer vazamento de gás ali, ela possui gatilho de alumínio, soleira emborrachada, tem um cano de 76 cm niquelado, esse para quem não conhece é o sistema que uso naquelas espingalhas de competição, de tiro ao prato geralmente ali, o sistema niquelado ali, ele aumenta a durabilidade do cano em um bom tempo, possui 5 choques cambiáveis, é uma espingarda que eu particularmente me apaixonei pela qualidade, bem repare só na oxidação dela, que coisa mais linda, pois bem, sabe quando a gente vai na loja de caça e pesca ali e dá uma especulada, o cara me apresentou essa aí hoje, até eu não conhecia né, ficaram curiosos? Essa turquinha aqui é a Ilds A71, uma carabina super leve, pesando apenas 3 kg na sua versão de polímero e 3 kg e 100 gramas na sua versão de madeira, me surpreendeu bastante pela robustez e a qualidade dela, é uma carabina para se usar e usar por um longo tempo, a princípio né, ela não é muito conhecida aqui no Brasil e o preço dela né, até eu achei um tanto quanto barato, varia em torno de 7 mil e meio a 9 mil reais e você pode encontrar ela, Bom, é uma carabina que tem à venda aí no Brasil, mas tem muito pouco conteúdo sobre ela, então gostaria aí de quem conhece ou sabe alguém que tem ali, que comente embaixo dessa opinião aí, para a gente conhecer um pouquinho mais dessa turquinha aí que realmente me surpreendeu. Como eu disse aí gurizada aí, infelizmente é uma arma que tem muito pouco conteúdo, muito pouco conteúdo mesmo sobre ela e é uma arma surpreendente, eu pedi para ele pegar ela na mão e analisar, Nossa, é um negócio quase surreal assim, num valor bem bacana mesmo sabe, não achei caro, infelizmente eu não tenho dinheiro para comprar e não conheço ninguém que comprou essa arma aí, mas é uma arma que despertou com certo interesse né, E eu acredito que tenha mais gente que possa falar, com certeza o cara que vê esse vídeo aí vai deixar seu comentário ou seu feedback que tiver uma arma Ilds ali, modelo A71, então, galerinha, deixa o likezinho ali, comenta aí embaixo e vamos discutir, se alguém conhecer sobre a arma aí, comenta aí, vamos entender um pouquinho mais sobre ela aí, tá bom? Um abraço a todos aí e fiquem com Deus!